Vai, agora fala que eu quero escutar. Eu acho assim, são dois ídolos master, mas eu acho que dentro de uma caixinha os dois não funcionam juntos. Eu acho que é muita... não quero usar a palavra vaidade. Mas é vaidade. É muita... é, pode ser. Mas é muita personalidade. Eu acho que o Filipão chegou num patamar, ainda mais pela idade dele também, que ele não tem mais saco, e nada contra a idade dele, mas eu acho que ele acabou assim, tipo... Acho que a vibe dele já tá em outra, e o Renato também tem uma personalidade forte, eu acho que é um chocar muito, muito, muito. Acho que os dois em momentos diferentes.